Lá vai, o meu touro que saiu pra vadiar Lá vai, o meu touro que saiu pra vadiar Lá vai, o meu touro que saiu pra vadiar Vamos jogar pra perder o sonhar Lá vai, o meu touro que saiu pra vadiar Lá vai, o meu touro que saiu pra vadiar Lá vai, o meu touro que saiu pra vadiar Lá vai, o meu touro que saiu pra vadiar Lá vai, o meu touro que saiu pra vadiar Lá vai, o meu touro que saiu pra vadiar Lá vai, o meu touro que saiu pra vadiar Amém. 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 Amém.